A Fonte 1. Naquela madrugada de abril de 1745, o padre Alonso acordou angustiado. Seu espírito relutou por alguns segundos, emaranhado nas malhas do sonho, como um peixe que se debaixe na rede, na ânsia de voltar a seu elemento natural. Por fim, deslizou para a água, mergulhou e ficou imóvel naquele poço quadrado, escuro e frio. Alonso olhou em torno da cela, repetira-se, como ele temia, o sonho das outras noites. Levantou-se, acendeu a lamparina, lavou-se. E enquanto fazia essas coisas, o único som que se ouvia naquele cubículo era o rascar de suas sandálias nas lajes do chão. Vestiu-a sobre a túnica, pendurou o rosário no pescoço, apanhou o livro de horas e saiu para o alpendre. A brisa picante da madrugada bafejou-lhe o rosto. Havia na redução um silêncio leve e úmido, um certo ar de expectativa, como se toda a terra se estivesse preparando para o mistério do amanhecer. Alonso amava aquela hora. Era quando tinha uma consciência mais lúcida da presença de Deus. Tudo lhe parecia puro, frágil e aéreo. Dir-se-ia que ele próprio pairava no ar, sem contatos terrenos. Sentia na boca do estômago um ponto branco e frio. E essa impressão de fome, que o enfraquecia um pouco, dava-lhe uma trêmula sensação de leveza, aguçava-lhe o espírito, tornando-o mais sensível às coisas do céu. O horizonte empalidecia e as estrelas se iam apagando aos poucos. Em torno da redução, os campos estendiam-se, ondulados, sob a luz gris. Alonso olhou para o nascente e foi, de repente, tomado de um sentimento de apreensão muito semelhante ao mal-estar que lhe deixara o sonho da noite. Naquela direção ficava o continente do Rio Grande de São Pedro, que Portugal, inimigo da Espanha, estava tratando de garantir para sua coroa. Um dia, em futuro talvez não muito remoto, os portugueses haveriam de fatalmente voltar seus olhos cobiçosos para os sete povos. Fazia 65 anos que, com o fim de estender ainda mais seu império na América, haviam eles fundado, à margem esquerda do Rio da Prata, a Colônia do Sacramento, a qual desde então passara a ser um pomo de discórdia entre Espanha e Portugal. Laguna, posto extremo dos domínios portugueses no sul do Brasil, estava separada da colônia por uma vasta extensão de terras desertas, cruzadas de raro em raro por grupos de vicentistas que, passando pela estrada por eles próprios rasgada através da Serra Geral, iam e vinham na sua faina de buscar ouro e prata, arrebanhar gado e cavalos selvagens, prear índios e emprenhar índias. Metiam-se esses demônios, continente adentro, seguiam o curso dos rios, embrenhavam-se nas matas e, abrindo picadas a golpes de facão e machado, fazendo estradas com os cascos de seus cavalos e tropas, iam ao mesmo tempo rechaçando para o oeste e para o sul o inimigo espanhol. Alonso ouvira contar a história de um bandeirante vicentista que, tendo encontrado nos campos de uma vacaria uma cruz de pedra na qual se lia Viva el rei de Castela, senhor destas campanhas, deitou-a por terra e ergueu ao lado dela um marco de madeira, no qual escreveu Viva o muito, alto e poderoso rei de Portugal, Dom João V, senhor destes desertos. Os vicentistas enchiam aquelas paragens com o tropéu de seus cavalos, os tiros de seus bacamartes e seus gritos de guerra. Mas, quando voltavam para São Vicente, levando suas presas e achados, o que deixavam para trás era sempre o deserto, o imenso deserto verde do continente. O governo português resolvera, então, povoar o Rio Grande de São Pedro, a fim de facilitar as comunicações entre Laguna e Sacramento, bem como para garantir a posse deste último estabelecimento. Laguna, pois, ficou sendo o ponto de partida das muitas levas de homens que entravam nos disputados campos do extremo sul para abrir caminho até o Rio da Prata, de onde retornavam com novas da colônia. E, naqueles vinte últimos anos, muito lagunistas e vicentistas se haviam fixado em vários pontos do continente, estabelecendo invernadas e currais que, mais tarde, se transformavam em instâncias. Contava-se, até que quase todos eles já tinham conseguido cartas de sesmaria, e o fato de os portugueses haverem fundado, em 1737, um presídio militar no Rio Grande, indicava que estavam decididos a tomar posse definitiva do Rio Grande de São Pedro. Alonso olhava as bandas do nascente. Era de lá que, no futuro, havia de vir o perigo. Os vicentistas, que agora eram senhores de estâncias de gado naquelas terras lindeiras, provavelmente descendiam dos bandeirantes renegados que havia mais de um século tinham destruído bestialmente as províncias jesuísticas de Guaíra e Taetí. E a ideia de que um dia os sete povos pudessem cair nas mãos dos portugueses deu-lhe um calafrio desagradável. Instintivamente, como que, numa busca de proteção, Alonso olhou para a catedral. Pesadamente plantada na terra, o vulto maciço recortado em negro contra o horizonte do amanhecer, ela parecia uma fortaleza. Sempre que a via, Alonso pensava na mãe. Começou a caminhar na direção do templo, enquanto seus pensamentos o levavam de volta a um dia inesquecível de sua infância. O pai lhe havia infligido um castigo injusto, apaixonado, o corpo sacudido de soluços, mas, mesmo assim, sem conseguir chorar, o menino Alonso seguia agoniado pelo corredor de sua casa na direção da sala onde se encontrava a mãe. O corredor era longo, de altas paredes e teto abobadado, e seus passos soavam nos mosaicos do chão com ecos de catedral. Alonso via Dona Rafaela sentada na sua cadeira de respaldo alto e lavrado, bela e tranquila no seu vestido de tafetá negro, as mãos faiscantes de joias trançadas sobre o ventre. Precipitou-se para ela, ajoelhou-se diante da cadeira, quis contar-lhe a injustiça que sofrera, mas não pôde articular palavra. Os soluços pareciam querer rasgar-lhe o peito, subiam-lhe como bolas de ferro à garganta. Mal, porém, os dedos mornos da mãe lhe tocaram as faces. Alonso meteu a cabeça no regaço materno e desatou o pranto. — Chora, meu filho! — murmurou ela. — Chora que te faz bem! E ele chorou e sentiu-se aliviado, consolado, desagravado. As mãos dela começaram a fazer-lhe nos cabelos uma carícia tão leve e esflorante que ele teve vontade de rir de gozo. E quando a mãe se pôs a cantar baixinho uma cancion de cuna, uma paz quente e profunda desceu sobre Alonso, que fechou os olhos e adormeceu no paraíso. Sim, aquela catedral lembrava-lhe a mãe. No verão, seu ventre era fresco, mas, como eram cálidas, no inverno, suas entranhas. E no dia em que os inimigos atacassem a redução, e ao pensar nisso, os olhos de Alonso se voltaram de novo para o nascente. A catedral seria uma cidadela invencível. No cemitério, um lagarto correu por entre cruzes e sepulturas. Do outro lado da praça, um vulto moveu-se contra a parede do cabildo. — Deve ser um dos guardas noturnos, refletiu Alonso. Nas outras casas, no colégio, no hospital, nas oficinas, no quarteirão dos índios, não se notava o menor sinal de vida. Alonso parou um instante no átrio da igreja. Pela porta aberta, viu lá no fundo o altar-mor, cujas velas já estavam acesas. — Preciso contar meu sonho ao cura, decidiu ele, e entrou no templo. 2. — Ajoelhou-se em silêncio junto do padre Antônio e ficou durante longo tempo em meditação. Por fim, o cura ergueu-se e Alonso fez o mesmo. Padre Antônio precisa de seu conselho. À luz das velas e das lamparinas, o rosto do cura tinha um tom alaranjado. Era uma face redonda e carnuda de feições tranquilas. Sumidos nas órbitas, debaixo de sobrancelhas íspidas e grisalhas, seus olhos azuis tinham um brilho líquido de vidro. — Temos ainda um bom quarto de hora antes de o sino tocar. Puxou a manga da túnica do outro. — Vamos nos sentar ali. Sentaram-se. O cura respirava fundo. Era um homem corpulento e sanguíneo, de grandes mãos cabeludas. Seus dedos grossos brincavam distraídos com as contas do rosário. — Fala, meu filho! murmurou ele. Por um instante, Alonso ficou sem saber por onde começar. Fazia pouco que chegara a missão para servir de companheiro ao cura, que pouco sabia de sua vida e talvez nada de seu passado. — Padre Antônio, disse Alonso por fim, tenho tido ultimamente sonhos perturbadores. — Lúbricos? — Não! exclamou o outro, sôfrego, e ficou desconcertado ante a veemência de sua própria negativa. — Não! repetiu com mais calma. — Como são esses sonhos? Houve uma pausa. Um grilo começou a cricrirlar debaixo de um banco e sua voz estrídula riscou o silêncio. Alonso calou-se por um momento, meio enleado, os olhos postos na imagem de São Miguel, em cuja face de madeira dançava a luz das velas. Agora, de repente, lhe ocorria que São Miguel também lhe aparecera no sonho da noite. — Bom, são confusos, como quase todos os sonhos, mas, num ponto, todos se parecem. — É que, de repente, me vejo a correr por uma rua estreita, fugindo. Sinto-me perseguido e estou em agonia. Lembro-me vagamente de que cometi um crime, mas não sei onde nem quando. Só sei que sou culpado e que, por isso, alguém me persegue. — Essa rua é aqui na redução? — Não. Às vezes, é uma rua em Pamplona, onde nasci. Outras vezes, é... — Sim, agora me lembro bem. Esta noite, sonhei com uma rua que eu costumava ver na gravura de um velho livro. — Que livro? — Creio que numa edição do Quixote. Não tenho certeza. Padre Antônio, de olhos semi-cerrados, sacudia a cabeça lentamente. — No sonho desta noite, prosseguiu Alonso, depois da corrida pela rua, vi-me de volta à cela, caminhando como um sonâmbulo para o armário onde guardo as minhas coisas. Meus pés pesavam como chumbo. De repente, São Miguel surgiu da minha frente e me fez recuar. — Eu queria alguma coisa que estava no armário, mas o santo sacudia a cabeça, fazendo que não, e eu não sabia se recuava ou avançava. Padre Antônio pareceu despertar de repente. — Que ias buscar no armário? Fez-se um silêncio em que apenas o cri-cri do grilo continuou, com uma insistência cadenciada de goteira. Alonso hesitou por um instante. — Vamos, disse o cura. — Conta tudo. — Nesse armário estava uma parte de meu corpo cujo nome não ouso mencionar neste templo. O cura fez com a cabeça um grave sinal de assentimento. — Mas, ao mesmo tempo, continuou Alonso, era também outra coisa que eu ia buscar. Não me lembro. Tudo estava muito confuso. Nesse ponto, acordei com uma impressão de agonia. Fora, os galos começavam a amildar e o trecho de horizonte que a porta do templo enquadrava atingia-se de carmezim. — É só? Perguntou o cura. — É só. Pelo menos não me lembro de mais nada. Padre Antônio abriu bem os olhos e voltou a cabeça para o companheiro. — Alonso, não me disseste tudo. Alonso baixou o olhar. Havia algo que reservava para mais tarde, quando se confessasse ao cura, mas era preciso contar agora. — Padre, murmurou ele, tive uma adolescência corrupta. Santo Inácio de Loyola também teve. Aos dezoito anos fui amante de uma mulher casada que quase me destruiu o corpo e a alma. Eu vivia sem lei nem Deus para desgosto de minha família. Não tentarei justificar-me, nem entrarei em pormenores. Quero apenas que tenha conhecimento desse período negro de minha vida. De novo, o cura estava de cabeça baixa e olhos cerrados, bem como costumava ficar no confessionário enquanto ouvia os índios. desabafa, meu filho, abre a tua alma. De resto, Deus já sabe de tudo. Estou certo de que ele já te perdoou, mas fala. Essa mulher era o centro da minha vida, padre. Fazia de mim o que queria. Por causa dela, cometia as maiores vilezas. Ela costumava dizer-me que o marido a maltratava, que batia nela. Contava-me essas coisas com tanta força de convicção, com um realismo tão feroz que me fazia chorar. Aos poucos, me fui enchendo de um ódio terrível por aquele homem que eu mal conhecia. Um dia calou-se como se de repente lhe faltasse o fôlego. Sim, encorajou o cura. Um dia resolvi matá-lo. Cheguei a essa decisão depois de uma noite inteira passada em claro. Pela manhã, fui à casa de meu rival. Ia provocá-lo e finalmente matá-lo num duelo. Eu era um bom espadachim e ele tinha 35 anos mais que eu. Quando lá cheguei, disseram-me à porta que ele tinha morrido havia poucos minutos, fulminado por uma apoplexia. Voltei tomado de horror, com a impressão perfeita de que eu é que o tinha assassinado a sangue frio. Passei então as horas mais negras da minha vida. Procurei o padre confessor da família e contei-lhe tudo. Foi ele que me mostrou o caminho de Deus. Graças a ele, estou aqui. O cura soltou um fundo suspiro, descansou a mão no joelho do companheiro e disse, isso tudo pertence a um passado morto, não é mesmo? Ou será que essas lembranças costumam perturbar-te os pensamentos? Minha verdadeira vida começou quando saí do confessionário decidido a entrar na companhia de Jesus. O que ficou para trás não passa de um pesadelo. O cura coçou a cabeça e disse com sua voz áspera e gutural que fazia os índios pensarem que ele escondia um chocalho na garganta. Nossa mente, Alonso, é como uma grande e misteriosa casa cheia de corredores, alçapões, portas falsas, quartos secretos de todo o tamanho, uns bens, outros mal iluminados. No fundo desse casarão existe um cubículo, o mais secreto de todos, onde estão fechados nossos pensamentos mais íntimos, nossos mais tenebrosos segredos, nossas lembranças mais temidas. Quando estamos acordados, usamos apenas as salas principais, as que têm janelas para fora. Mas quando dormimos, o diabo nos entra na cabeça e vai exatamente abrir o cubículo misterioso para que as lembranças secretas saiam a assombrar o resto da casa. O demônio não dorme e é quando nossa consciência adormece que ele aproveita para agir. Alonso sorriu de leve. Tinha, em Pamplona, um dia, alguém lhe dissera a isso, o rosto dramático do monge pintado por Zurbaran. Nas faces morenas e meio encovadas azulava uma barba forte, os lábios eram grossos e havia nos olhos castanhos um fogo lento de brasa. O cura costumava dizer que amava mais a alma das pessoas que as próprias pessoas físicas. Tinha um prazer todo particular em procurar penetrar nos mistérios da mente dos índios, ler-lhes os pensamentos, seguir-lhes o raciocínio, antecipar-lhes as reações. Ainda semana passada tiveram um caso curioso. Estava a encomendar uma mulher dada como morta havia algumas horas, quando o corpo começou a mexer-se. Houve pânico entre os índios presentes, que se puseram uns a correr desnorteados, outros a cair de joelhos e a murmurar orações. A mulher olhava em torno com olhos aparvalhados. Com o auxílio de um irmão, Padre Antônio levou-a de volta à casa, pô-la num catre, deu-lhe um pote de leite morno e, depois de vê-la reanimada, fê-la falar. Por esse tempo, os índios começavam a entrar aos magotes na casa da ressuscitada. A índia, muito pálida, as mãos postas contava a sua aventura. Mal sentir a vida fugir-lhe do corpo, vira-se transportada aos céus nos braços de dois anjos, brancos como o pai Antônio, e de asas da cor das garças. Mas, ah, a subida para o céu não tinha sido fácil, porque verdadeiros enxames de demônios com cabeças de cão, corpos de vaca e asas de morcego tentavam arrebatá-la das mãos dos anjos e levá-la para o inferno. Os índios escutavam-na em levados ao passo que o cura, séptico, olhava para a índia de Zoslaio, num silêncio desconfiado. Resolveu, por fim, interrogá-la. E depois, chegaste a ver o céu? Cheguei. Conta-me, então, como é o céu? É bem como o pai Antônio diz. Viste Deus? Vi. Como é Deus? Um homem grande, branco, de barbas compridas, sentado num trono de ouro, em cima de uma nuvem. Pai, como Deus é bonito! Os índios estavam boquiabertos. Viste Nossa Senhora? Perguntou um. Vi, sim. Estava com seu manto azul bordado de estrelas de ouro. Ela sorriu para mim e disse, como vai? Padre Antônio estava fascinado. Os índios tinham uma imaginação tão viva que, às vezes, lhes era difícil separar o mundo real do mundo de sua fantasia. E o território dos sonhos de Padre Alonso não se pareceria um pouco com aquelas fantásticas regiões em que a velha índia andara perdida durante sua morte aparente? Escuta, companheiro, disse o cura. O que é que guardas no armário da cela? As minhas roupas. Só? Alguns livros. Que livros? Uma velha edição do Quixote, os poemas de San Juan de la Cruz, os exercícios de Santo Inácio. Que mais? A expressão do rosto de Alonso mudou de repente. Sim, o punhal. Que punhal? Um punhal de prata, relíquia de família, exclamou ele com uma expressão quase estática. E em seguida, mudando de tom, é estranho que eu tivesse esquecido por tanto tempo que o punhal estava lá. Tens uma estima especial por essa arma? Alonso ficou calado. Parecia não saber como responder à pergunta. O cura tornou a falar. Tinhas contigo esse punhal no dia em que decidiste ir provocar aquele homem? Alonso franziu o sobrolho. Sim, eu levava a cinta. O cura deu uma palmada na própria coxa. Aí está. Vê alguma relação entre meus sonhos e meu passado dissoluto? Evidentemente. Mas agora me explica por que razão trouxeste contigo o punhal? Aconselho de meu confessor. Quando a graça de Deus caiu sobre mim e vi a iniquidade em que vivia, despojei-me de tudo o quanto tinha, de tudo que me pudesse lembrar da vida antiga, objetos, roupas, amigos. Foi então que o confessor me sugeriu que guardasse o punhal, pois lhe parecia perigoso que eu apenas esquecesse o passado. Sem tê-lo destruído de todo, completou o cura, sacudindo lentamente a cabeça. Ótimo conselho. O essencial é não esquecer nunca a existência do inferno para melhor sentir as delícias do céu. O único meio de fugir ao perigo é enfrentá-lo. Procurar esquecer a tentação é covardia. O que devemos fazer é vencê-la. Isso sim. Naquele instante, o ar foi rasgado pelos sons graves e musicais dos sinos, que encheram de tal forma o recinto da catedral que Alonso teve a impressão de que, de repente, uma onda os engolfava. O sacristão acordava os índios da redução e chamava-os para as orações. Os castiçais vibravam àquele badalar festivo. Os dois padres se levantaram. O cura teve de gritar para que o outro o ouvisse. Tira o punhal do armário e coloca-o em cima da mesa, bem à vista. Tomou do braço do companheiro e impeliu o docemente na direção da porta do templo. É preciso expulsar o demônio desse casarão. Continuou batendo com a ponta do indicador na testa de Alonso. Abriram as janelas, arejar os quartos. No ano passado, os índios da redução foram atacados de uma doença terrível porque comiam muita carne crua e essa carne lhes apodrecia no estômago e intestinos, criando vermes. O remédio foi dar-lhes um vomitório de folhas de fumo. A purga e o vomitório para a espécie de mal que te atormenta, meu filho, são a confissão, a oração e a meditação. Alonso escutava-o em silêncio. Pararam no átrio e olharam em torno. Raiava o dia. De todas as casas saiam homens, mulheres e crianças que se encaminhavam para a igreja. Via-se nas bandas do nascente, onde o sol começava a apontar, uma faixa de um amarelo avermelhado. Finalmente, o sino silenciou e ouviu-se o zoom-zum confuso das vozes dos índios. O interior da igreja estava agora todo iluminado. Abrir também o quarto secreto, exclamou o cura. Preso num raio de sol, seu rosto resplandecia. Jogar pelas janelas todas as lembranças más e deixar entrar a luz de Deus, o ar de Deus. Ao passarem pelo átrio, os índios saudavam os padres. O cura dava-lhes a bênção sorrindo e fazia no ar o sinal da cruz. A praça enxameava de gente. Retardatários corriam, mulheres arrastavam crianças, velhos caminhavam apoiados em bastões. Padre Alonso, perguntou o cura, estás preparado para ouvir um segredo? O outro sacudiu a cabeça afirmativamente. Padre Antônio inclinou-se para ele e murmurou, louvado seja Deus, sou um homem feliz. E ao dizer isso, sua voz chegou a ficar doce e lisa. 3. Às oito horas, os índios que trabalhavam nas plantações e na estância reuniram-se como de costume na frente da igreja e Padre Alonso fez-lhe uma pequena preleção. Disse-lhes que se colhessem muito trigo teriam muita farinha. Se tivessem muita farinha dariam serviço ao moinho. Se o moinho trabalhasse, os padeiros poderiam fazer muito pão e se todos tivessem muito pão ficariam bem alimentados e se ficassem bem alimentados Deus se sentiria feliz. Acrescentou que naquele ano precisavam exportar mais erva mate e algodão para Buenos Aires pois quanto mais coisas exportassem mais dinheiro teriam não só para pagar os dízimos ao rei da Espanha como também para comprar remédios instrumentos e oh sim mais coisas belas para a igreja cálices cruzes castiçais. Quando ele terminou de falar os índios trouxeram de dentro da catedral a imagem de Santo Isidro e o cortejo se formou à frente iam os tocadores de flautas tiorbas clarins e tambores seguiam-se os homens que carregavam nos ombros a imagem do patrono da lavoura depois vinham os outros índios cujas vozes que entoavam um canto sacro subiam no ar luminoso Alonso ficou a observá-los por algum tempo e depois que viu o grupo sumir-se na encosta do outeiro saiu para as tarefas do dia. Há aquela hora o padre Antônio devia estar confessando índios e índias e depois iria dar a aula de doutrina cristã uma vez Alonso o surpreendera a contar às crianças a história de Jesus que ele apresentava aos alunos como uma espécie de bom cacique estava tão absorto na própria narrativa que não viu o companheiro entrar era extraordinário como sabia adaptar as parábolas bíblicas ao mundo dos índios e como dava realidade vida a suas personagens as crianças o escutavam de boca aberta num silêncio elevado Alonso começou a atravessar a praça havia no ar um cheiro de névo abatida de sol e a brisa que lhe chegava às narinas vinha carregada de um suave perfume de macela Alonso gostava da paisagem ao redor da redução não era trágica como a de certas regiões de Espanha nem cruel como a dos trópicos era pura de linhas e cores cochilhas verdes recobertas de macegas cor de palha e manchadas aqui e ali de um caponete por cima de tudo um céu azul onde não raro boiavam nuvens era simples e ingênua dir-se-ia pintada em aquarela pela mão de uma criança Alonso entrou no hospital pairava lá dentro um cheiro desagradável de corpos suados misturado com a fragrância de ervas medicinais tudo nessa atmosfera indefinível dos quartos onde há muitas pessoas com febre Alonso confabulou por alguns instantes com os enfermeiros e depois saiu a ver os doentes deteve-se diante do cátere de um índio que tinha sobre um dos olhos uma atadura de algodão como te sentes Inácio por um momento o índio pareceu não ter ouvido depois descerrou a pálpebra do olho são e sorriu mas sorriu apenas com esse olho que fuzilou de alegria o rosto permaneceu impassível bem respondeu seco o caso de Inácio ocorrido havia poucos dias fora verdadeiramente impressionante descoberto por um de seus companheiros no momento em que espiava a mulher de um amigo que tomava banho nua fora trazido a presença do cura que o repreendera severamente pintando-lhe os horrores que sofreriam no inferno os que pecassem contra os santos mandamentos num dado momento embriagado pelo próprio fervor o padre Antônio repetiu e sua voz nesse momento tinha uma qualidade de esmeril o versículo bíblico que diz se teu olho te escandalizar arranca-o e atira-o para longe de ti tamanha fora a eloquência do cura e tão grande o arrependimento de Inácio que o índio correra para a oficina tomara de uma pua e com ela vazara o olho esquerdo com a cara lavada em sangue urrando de dor procurava furar o direito golpeando a própria testa às cegas quando um irmão leigo e outro índio subjugaram o cura teve de usar todo o seu tato para lhe explicar que conquanto seu pecado fosse mais sério os versículos bíblicos não deviam ser tomados ao pé da letra mais tarde naquele mesmo dia disser a Alonso a hora da ceia imagina tua loucura de Lutero dar a bíblia a ler aos leigos Alonso olhou para Inácio dirigiu-lhe algumas palavras de conforto e começou a afastar-se dele quando o índio o chamou padre que é quando o índio morrer ele vai para o céu se seguires os mandamentos de Deus se fores um bom cristão irás para o céu e se eu for para o céu Deus me dá um olho novo claro Inácio claro Deus te dará um olho novo um curto silêncio padre eu quero um olho azul como o de pai Antônio está bem Inácio reza e pede a Deus que te dê no céu olhos azuis como os de pai Antônio o olho são de Inácio tornou a brilhar mas sua face continuou séria e rígida na oficina Alonso foi ver o que estavam modelando os escultores e ali passou uma hora o índio Francisco que nasceu e se educara na missão era um escultor consumado havia talhado muitas imagens algumas das quais se achavam nas igrejas de outras reduções de torso nu e calças de algodão ele trabalhava madeira com paixão enquanto o suor lhe escorria pelo corpo bronzeado Alonso ficou a observá-lo por alguns momentos Francisco esculpia a imagem de um senhor morto os outros escultores índios em geral davam à face das figuras os seus próprios característicos fisionômicos olhos oblíquos zigomas salientes lábios grossos havia pouco um índio esculpir um menino deus índio com um cocar de penas na cabeça mas o Cristo morto de Francisco com sua face alongada e suas feições semíticas lembrava estranhamente na sua simplicidade dramática certas imagens do século 11 que Alonso vira em igrejas da Europa era surpreendente como aquele índio conseguira dar uma expressão de dor e ao mesmo tempo de paz ao rosto do filho do homem depois de visitar a padaria a casa dos teares a olaria e o moinho Alonso foi ao cabildo onde o corregedor um índio imponente que ostentava o uniforme amarelo e encarnado dos soldados espanhóis discutia com membros do conselho problemas de administração judiciária quando escrevia parentes e amigos da Espanha Alonso nunca deixava de elogiar a organização das reduções que a maneira das povoações espanholas era governada por um cabildo para o qual os índios escolhiam em eleições anuais o corregedor a autoridade máxima os regedores os alcaides o aguazil mor um procurador e um secretário contava-lhes também como os indígenas aprendiam através de lições práticas e vivas que o indivíduo pouco ou nada vale fora da coletividade a que pertence toda a produção das lavouras e estâncias de gado das reduções pertencia à comunidade e os bens de consumo eram distribuídos igualmente entre todos a gente dos sete povos não conhecia nenhuma moeda pois ali vigorava um regime de permutas do dinheiro apurado na venda de erva mate e outros produtos que exportava para o Rio da Prata pagava impostos ao rei de Espanha sendo o resto empregado na compra de instrumentos de trabalho alfaias e outros objetos para as igrejas o que sobrava era finalmente remetido aos cofres da Sociedade de Jesus em Roma o governo encarregava-se de dar assistência às viúvas sem arrimo aos velhos e aos órfãos as crianças eram educadas segundo os preceitos da lei de Deus e preparadas especialmente para viverem naquele tipo de sociedade onde os brancos em geral instrumentos de corrupção só podiam entrar mediante uma licença especial numa de suas últimas cartas à família Alonso escreveu se pensais que vivem no meio de bárbaros estáis completamente enganados nos sete povos começa a nascer uma das mais belas civilizações de que o mundo tem notícia enquanto vos escrevo vejo através da janela a nossa bela catedral toda de arenito vermelho com seu tímpano grandioso o seu átrio com uma longa fileira de colunas e a sua resplandecente cruz de ouro seu estilo lembra o de certas igrejas do fim do renascimento italiano o que não é de admirar pois foi ela construída por um milanês os índios das reduções vivem hoje mais cristamente que muitos brancos de pamplona madri ou lisboa estão já redimidos do feio do pecado da promiscuidade pois todos se casam de acordo com as leis da igreja e guardam o sexto mandamento temem a deus são batizados e fazem batizar os filhos no leito de morte nunca deixam de receber o viático e quando morrem são encomendados e finalmente enterrados em campo santo pois muitos desses chamados selvagens sabem além da língua nativa o latim e o espanhol e são hábeis escultores pintores oleiros ourives tecelões fundidores de bronze e músicos um destes dias escutando um cesteto de índios que tocava com sentimento e correção peças de um compositor bolonhes fiquei de tal maneira comovido que não pude reprimir as lágrimas às dez e meia o sino tornou a badalar alonso recolheu-se à cela para seus quinze minutos de meditação tirou do armário um estojo de couro negro e abriu-o lá estava o punhal que ele não via nem tocava havia tantos anos era uma bela arma de cabo e bainha de prata lavrada alonso desembanhou-a a lâmina triangular de aço que ele apertou na mão era fria fria e má concluiu fechou os olhos e imaginou o que teria sido sua vida ou antes sua morte se ele houvesse matado aquele homem como se chamava ele com quem se parecia não se lembrava de nada imaginou o horror de sentir nas mãos o sangue do outro quente como uma coisa viva pensou na agonia das horas que se seguiriam ao crime nas noites de insônia no remorso a espicaçar-lhe a consciência no horror e na vergonha da família e finalmente nas torturas do inferno onde sua alma iria espiar pelos séculos dos séculos não só o crime de homicídio como também o pecado da luxúria alonso então usou os cinco sentidos para criar o inferno e imaginar-se dentro dele ouviu seus próprios gritos de dor os berros e as blasfêmias dos outros condenados que vociferavam coisas obscenas vituperando o Cristo e a Virgem sentiu o cheiro de carne queimada o fedor pútrido de corpos em decomposição viu pecadores a se extorcerem esfolados purulentos chamuscados dilacerados carbonizados mas vivos vivos sempre sofrendo sempre sentiu na própria carne a dor que as queimaduras produziam tinha pecado estava perdido para toda a eternidade o suor escorria-lhe pelo rosto pelo torso e de olhos cerrados Alonso debatia-se sempre no inferno não havia mais salvação todos os segundos todos os minutos todas as horas todos os dias todos os anos todos os séculos dos séculos sem um único momento de alívio sem um único instante de descanso significavam dor dor aguda dilacerante dor doia-lhe a palma da mão de onde o sangue pingava lentamente nas lajes do chão Alonso abriu os olhos a ponta do punhal penetrara-lhe na carne mas agora suado e ofegante ele entrevia o céu no ato de Deus que fulminara aquele homem ele vislumbrara o desejo do Altíssimo não só de salvar-lhe a alma como também de chamá-lo para seu serviço ele estava salvo agora pertencia a Deus como era bom não ter cometido o grande pecado bom bom largou o punhal e seu espírito subiu ao céu de braços caídos cabeça erguida olhos cerrados ele se deixou levar sentia o perfume celestial um sopro fresco bafejava-lhe a fronte e a luz que se irradiava da face de Deus deixava-o ofuscado a redução com todos os seus trabalhos evangélicos todas as suas oportunidades de servir o Criador redimir os índios era já uma antecâmara do céu era bom estar ali a sensação de liberdade e gratidão foi tão grande que toda ela subiu no peito do padre e rebentou-lhe na garganta num soluço Alonso caiu de joelhos junto do catre e rompeu numa oração que o choro entrecortava depois exausto e sempre ajoelhado deixou pender a cabeça sobre o leito da ferida da mão o sangue ainda escorria mas ele amava aquela ferida 4 entardecia e padre Alonso terminava sua aula de música um dos estudantes tocar ao órgão havia pouco um prelúdio depois um grupo de instrumentos de arco executaram uma sarabanda e agora o índio Rafael ali estava a tocar na sua flauta a pavana de um compositor italiano junto da janela Alonso escutava havia no rosto do índio uma inefável expressão de tristeza mas uma tristeza de imagem asiática lustrosa fixa oblíqua parado no meio da sala de sombrancelhas erguidas testa pregueada olhos fechados ele soprava na flauta como que esquecido do mundo e a voz queixosa do instrumento parecia contar uma história a melodia ora se desenrolava no ar como uma fita ondulante e Alonso tinha a impressão de ver a linha sonora escapar-se pela janela avançar campo em fora acompanhando docemente a curva das coxilhas ora parecia um lento arabesco noturno e aquela pavana composta por um remoto compositor europeu e tocada por aquele índio missioneiro despertava em Alonso recordações também remotas lembrou-se de sua casa em Pamplona frituras de azeite na cozinha fragrância de cravos no jardim esses eram os cheiros da casa de seus pais ao entardecer Alonso tinha agora no pensamento a imagem da mãe sentada como uma rainha na sua cadeira de respaldo alto o colo farto o olhar manso as mãos cruzadas sobre o ventre tranquila sólida e acolhedora como uma catedral a melodia serpenteava sobre as coxilhas que pensamentos estariam passando pela mente de Rafael desejou saber Alonso aqueles índios amavam a música e com que talento a interpretavam que ouvido privilegiado tinham havia na redução excelentes organistas arpistas corneteiros e cravistas tocavam composições difíceis e até trechos de ópera italiana os instrumentos em sua maioria eram fabricados na redução pelos próprios índios dirigidos pelos padres a música havia sido e ainda era para os missionários um dos meios mais efetivos de catequização tocando seus instrumentos e cantando eles se haviam aproximado pela primeira vez dos guaranis desarmando-os espiritual e fisicamente e conquistando-lhes a confiança e a simpatia no princípio a música fora a linguagem por meio da qual padres e índios se entendiam e não teria sido porventura a música a língua do paraíso o primeiro idioma da humanidade por meio da música os jesuítas induziam os índios ao estudo a oração e ao trabalho era o som de música e cânticos que eles iam para a lavoura aravam a terra plantavam e colhiam e era sempre debaixo de música que voltavam para a redução ao anoitecer a música era por assim dizer o veículo que levava aquelas almas a Cristo a pavana terminou o índio abriu os olhos mas ficou imóvel com um instrumento ainda nos lábios a mesma expressão de tristeza na face bronzeada a interrupção da melodia chegou a ser quase dolorosa para Alonso mas ó a música podia ser também uma arma do demônio a pavana era decididamente perigosa ele devia riscá-la do repertório de Rafael porque aquela composição não elevava a alma a Deus não era vertical mas horizontal preguiçosa lângida quase mórbida muito bem Rafael disse o padre podes ir no anoitecer daquele mesmo dia durante a hora de recreio que se seguiu a ceia padre Antônio contou aos índios a história da paixão de Cristo preparando-os para as comemorações da semana santa que se aproximava e já a noite havia descido por completo uma noite morna pontilhada de estrelas e grilos quando o padre Alonso se retirou para a cela a fim de fazer um exame de consciência e preparar-se para a meditação do dia seguinte pouco depois que o sino grande da catedral deu o toque de recolher alguém lhe bateu a porta quem é? sou eu o irmão Paulo pode entrar um jovem magro metido numa batina parda entrou o cura lhe pede que vá imediatamente ao hospital Alonso pôs o barrete na cabeça e saiu em companhia do outro Inácio está passando mal? perguntou ele ao atravessarem a praça não padre uma índia acaba de dar à luz uma criança e está se esvaindo em sangue Alonso estranhou mas não me consta que nenhuma mulher estivesse esperando o filho para hoje irmão Paulo tinha um rosto cor de sidra uma voz mansa e um jeito humilde os olhos encovados quase nunca fitavam de frente o interlocutor não é índia das reduções explicou ele parece ter vindo do continente do Rio Grande mas não me comunicaram nada o outro encolheu os ombros timidamente foi encontrada perto do trigal e recolhida pelos homens quando voltavam do trabalho o corregedor foi informado? irmão Paulo fez com a cabeça um sinal afirmativo luzia no céu um caco de lua talvez amanhã houvesse mais uma cruz ali no cemitério refletiu Alonso e perguntou há alguma esperança de salvar a mulher? é um caso perdido irmão entraram no hospital no quarto onde o cura administrava a extremunção a amorimbunda boiava a luz amarelenta das lamparinas de azeite Alonso aproximou-se do catre a índia estava deitada de costas o sangue escorria-lhe das entranhas empapava os cobertores e pingava nas gamelas que os enfermeiros haviam colocado ao pé do leito o único som que se ouvia ali dentro além do pingar do sangue era a voz esfumada do cura que ungia com os dedos os olhos da rapariga murmurando de olhos muito abertos olhos de animal acuado a índia mirava fixamente o cura enquanto de sua boca entreaberta saiu um ronco estertoroso devia ter quando muito vinte anos calculou alonso ajoelhou-se junto do catre e começou a pedir a deus que recebesse no reino dos céus a alma daquela pobre mulher que pecara por ignorância e a quem dê certo nunca fora dada a oportunidade de seguir o bom caminho amém recitava o cura e o sangue pingava nas gamelas amém o cheiro de óleo e sangue entrava pelas narinas de alonso e em seu cérebro se transformava em pensamentos confusos que ele se esforçava por espantar ao cabo de alguns instantes em que andou perdido a vaguear entre o céu e a terra alonso sentiu uma pressão de dedos no ombro ergueu os olhos e viu o cura está tudo acabado disse este último alonso ergueu-se irmão paulo aproximou-se da morta e com dedos leves serrou-lhe as pálpebras de outras salas do hospital vinham agora gemidos e lamúrias como se tivessem sentido a presença da morte os outros doentes exclamavam pelos padres oravam e choravam e a criança perguntou alonso o cura sorriu está viva venha ver aproximaram-se de um berço tosco onde no meio de panos de algodão o recém-nascido dormia tinha a pele muito mais clara que a da mãe alonso ergueu os olhos para o cura que sacudiu lentamente a cabeça adivinhando os pensamentos do companheiro e dando a entender que participava também de suas suspeitas aqueles malditos vicentistas pensou alonso não se contentavam com prear índios e levá-los como escravos para sua capitania tomavam-lhes também as mulheres serviam civilmente delas e depois abandonavam-as no meio do caminho muitas vezes quando elas já se achavam grávidas de muitos meses aquele não era o primeiro caso e certamente não seria o último o cura observava a criança é um lindo menino disse vamos batizá-lo amanhã tu serás o padrinho alonso inclinou-se sobre o berço sorrindo este pelo menos salvará sua alma acrescentou e depois mudando de tom que nome lhe vamos dar pedro respondeu alonso quase sem sentir o cura repetiu pedro pedro não há nada como os nomes simples ele se chamará pedro alguns minutos depois atravessando a praça rumo da cela alonso procurava descobrir porque se lhe escapara com tanta espontaneidade o nome de pedro algum amigo quase esquecido não algum membro da família também não deu mais alguns passos e de repente estacou como se alguém o tivesse frechado pelas costas o homem que um dia ele quisera matar chamava-se Pedro agora ele se lembrava Pedro Menendes Palácio 5 depois daquela noite a geada de cinco invernos branqueou os telhados da missão e as pedras avermelhadas de sua catedral fugiram ao som de cinco verões mais ou menos tranquilos foram aqueles os tempos de maior prosperidade dos sete povos conquanto no continente do Rio Grande de São Pedro espanhóis e portugueses vivessem em contínuas lutas por questões de limites houve paz nas reduções padres vindos de além mar ou de outras missões pregadores cartógrafos músicos naturalistas astrônomos matemáticos arquitetos chegavam ficavam por algum tempo e depois se iam deixando uma marca de sua passagem um mapa um relógio um órgão uma imagem um livro uma ideia a população crescia novas casas se construíam e novas cruzes eram plantadas no cemitério batizados enterros e casamentos se alternavam e não raro o cura mal via fechada uma sepultura e já corria a preparar-se para o batismo dos recém-nascidos enquanto na igreja pares de noivos esperavam a hora do casamento a experiência levava os padres a arranjar e a apressar o casamento de índios e índias mal eles chegavam à puberdade a catedral aos poucos se enchia de novas imagens e enriquecia suas alfaias o relógio encrustado na torre maior parecia a face mesma do tempo e o sino grande a sua voz a rotina da redução era quebrada de quando em quando por um acontecimento sensacional um índio mordido de cobra um tigre que atacava os terneiros da estância um temporal que destelhava as casas ou uma chuva de pedra que danificava as plantações de uma feita o sol foi escurecido por uma nuvem de gafanhotos vindos do nascente e que ameaçavam cair sobre as lavouras todos os índios da redução saíram correndo de suas casas gritando com toda a força dos pulmões batendo tambores matracas chocalhos fazendo soar clarins dando tiros de ronqueira ao mesmo passo que os sinos da igreja atroavam os ares e foi tal o barulho que se ergueu da missão que a nuvem mudou de rumo e se sumiu na direção do norte periodicamente o governador de Buenos Aires mandava buscar nas reduções índios para empregá-los na construção de edifícios públicos os padres indignavam-se ante tais exigências sabiam que esses índios jamais voltariam às suas casas pois morreriam mercê de um tratamento pouco humano ou longe da influência dos missionários tornariam a cair em pecado entregando-se à heresia ao amor promíscuo à bebida e outros vícios padre Alonso continuava na redução uma vez que outra nos verões muito quentes ele tinha a impressão de ver o tempo parado sobre os telhados e campos em derredor como que imobilizado pelo mormaço moscardos zumbiam e voavam no tempo estagnado outras vezes ele sentia a rotina arrastar-se com lentidão paralelamente às horas mas na maioria dos dias o tempo voava como o vento era quando ele se entregava a trabalhos absorventes sempre cheios de imprevistos orientar os índios nas suas criações artísticas levá-los em excursões pelos campos preparar as festas escrever autos e dirigir-lhes os ensaios discutir com o corregedor e as outras autoridades problemas de administração e de justiça dentro de suas orações havia toda a eternidade e nas horas de meditação o tempo fluía e refluía avançava ou recuava mil anos ou então se sumia de todo no espaço ilimitado de seu espírito que de repente ficava esvaziado do seu conteúdo de tempo bem como uma lagoa cuja água se drenasse por completo todos os anos no dia de Corpus Christi antes de nascer o sol o corregedor os caciques e outros dignitários da redução percorriam as ruas montados em cavalos ricamente ajaezados eram seguidos de tamboreiros e tocadores de flauta diante da igreja detonava-se uma ronqueira seu estrondo reboava na praça espantando as pombas que voavam assustadas da torre e do frontão do templo a população acordava e vinha para a missa cantada quando o sacerdote saia da sacristia era sempre precedido por jovens dançarinos que marchavam em filas de dois e empunhavam velas cuja chama lhes iluminava a face acobreada e impassível como que talhada também em arenito vermelho iam num passo grácio e guistimado enquanto quatro bailairinos queimavam ervas aromáticas e outros tantos tapetavam de flores e folhas o caminho que o celebrante percorria por entre as alas de fiéis os quais ia aspergindo com água benta como era belo ver depois aqueles esbeltos dançarinos disciplinados como páginas parados de pé ali no batistério quando o sacerdote subia para o púlpito ou quando descia era sempre flanqueado por dois desses índios que levavam ainda nas mãos as velas acesas o cheiro do incenso misturava-se com o das flores e ervas as vozes do couro enchiam poderosas o recinto da catedral os objetos de metal cintilavam à luz do sol ou ao reflexo das chamas das velas alonso mal se podia concentrar em suas orações tão deslumbrado estava com tanta cor tão estonteado se sentia com tantos perfumes e sons tão perturbado ficava com tanta beleza terminada a missa solene havia danças e cânticos no vestíbulo da igreja perante os padres e os membros do cabildo as ruas eram preparadas especialmente para a procissão enfeitadas com bandeiras estandartes e arcos de triunfo aos quais estavam presas aves vivas gralhas gaviões corvos tucanos garças colhereiros pias gamelas e bacias de ferro cheias d'água e contendo peixes vivos eram colocadas em diversos pontos por onde devia passar a procissão outros animais tigres gatos do mato viados antas tamanduás leões baios eram postos ao pé dos arcos dentro de jaulas ou capoeiras quando a procissão passava ao som de cânticos as aves guinchavam e sacudiam as asas os animais urravam e do chão se erguia um perfume de manjericão silvestre esmagado um dia Alonso concluiu que esse era o espetáculo mais belo que jamais vira em toda sua vida no entanto o resto do mundo o ignorava nas cortes da Europa ninguém sabia nem podia imaginar que ali naquele mundo novo e selvagem no meio de campinas imensas havia uma catedral mais bela que muitas da Espanha e da Itália e que naquele momento milhares de índios e índias convertidos ao evangelho rendiam homenagem ao corpo de Cristo o céu era de um azul rútilo a catedral reverberava a luz da manhã como uma fortaleza empávida cujas paredes fossem de ferro em brasa o ar enchia-se de sinos e das vozes de todas as criaturas de Deus aves feras e homens flores e asas e bandeiras de todas as cores tremulavam nos arcos de triunfo a procissão movia-se vagarosamente em meio de uma nuvem de incenso e nas mãos do sacerdote o ostensório fugia como um sol uma tarde a hora do crepúsculo foi no ano de 1750 por ocasião da páscoa Alonso parou no centro da praça contemplou a catedral e sonhou de olhos abertos com o mundo novo havia de ser algo tão belo e sublime que a mais rica das imaginações mal poderia conceber os povos não mais seriam governados por senhores de terras e nobres corruptos seria a sociedade prometida nos evangelhos o mundo do sermão da montanha um império teocrático que havia de erguer-se acima das nações acima de todos os interesses materiais da cobiça das injustiças e das maquinações políticas um mundo de igualdade que teria como base a dignidade da pessoa humana e seu amor e obediência a Deus nesse regime mirífico o homem não mais seria escravizado pelo homem não haveria mais exaltados e humilhados ricos e pobres senhores e servos que direito tinha uma pessoa de se apossar de largas extensões de terra a terra Deus a fizera para todos os homens o que era de um devia ser de todos como nos sete povos todas as criaturas tinham direito a oportunidades iguais não era então maravilhoso transformar-se um índio pagão num cristão num artista num músico num escutor num ourives num arquiteto quantos milhares de seres havia no globo que vegetavam na ignorância e na miséria por falta apenas de quem lhes iluminasse o entendimento despertando-lhes o desejo de melhorar de criar coisas úteis e belas com a mão e o espírito que Deus lhes dera mas para conseguir esse mundo ideal era primeiro necessário combater todos aqueles que por indiferença o egoísmo se negavam abaixar os olhos para os humildes Alonso que fora sempre um estudioso da história sabia que os homens em todos os tempos foram sempre levados ao pecado pelo diabo e a arma de que o diabo mais se servia era o desejo de riqueza poder e gozo para conseguir essa riqueza essa força e esses prazeres não hesitavam em escravizar as outras criaturas e a melhor maneira de conservá-las em estado de escravidão era mantê-las na ignorância pagavam soldados não só para defender-lhes as vidas e os bens como também para alargar-lhes as conquistas mas esses senhores consistiam numa minoria ah um dia esses eternos humilhados esses eternos escravos haveriam de tomar consciência de sua força e erguer-se mas era indispensável que tal levante se fizesse não em nome do ódio da vingança e da destruição mas sim em nome de Deus e da suprema justiça a missão da igreja e neste ideal extremado Alonso sabia que estava só devia ser a de promover essa revolução o trabalho da companhia de Jesus já havia começado na América era preciso primeiro conquistar o novo continente livrar o índio da influência do homem branco organizar uma grande república teocrática que depois aos poucos poderia estender a outras terras a sua influência e o seu exemplo ah mas para conseguir esse supremo bem os jesuítas seriam obrigados a usar meios aparentemente ignóbeis teriam de ser obstinados e implacáveis no princípio seria necessário exercer uma ditadura justa mas inexorável não havia outra alternativa seriam os fiadores dessa revolução em nome de Deus pois o povo não estava ainda esclarecido não sabia o que lhe convinha e portanto podia ser facilmente ludibriado pelos poderosos era pois imprescindível que os sacerdotes exercessem na terra a ditadura em nome de Deus até que um dia dali a quantos anos cem duzentos mil que importava o tempo fosse possível atingir aquele estado ideal conseguir a igualdade entre as criaturas a paz e a felicidade universal agora porém era preciso lutar pregar instruir influir no espírito das gentes educar e disciplinar a juventude exercer uma censura feroz em todos os setores da vida daqueles povos a fim de que eles se habituassem a pensar de acordo com a ideia nova um dia haveria sobre a face da terra governos justos e não mais instrumentos secretos e cruéis de satanás até lá porém era inevitável que os sacerdotes suassem sangue não cedessem às fraquezas de seus corações tivessem a coragem de parecer tirânicos seriam odiados caluniados perseguidos apresentados como monstros os senhores do mundo haveriam de atirar contra eles expedições militares punitivas ah mas ele conhecia a história a justiça de Deus estava visível nas entrelinhas dos fatos que significavam as guerras contínuas entre nações ducados e principados se não que a humanidade vivia em desentendimento porque era corrupta e adorava o bezerro de ouro por que países como Portugal e Espanha viviam sempre em guerras era porque faltava entre os povos separados por línguas e costumes diferentes um elemento de unidade espiritual esse elemento de unidade esse denominador comum das almas só poderia ser um o temor e o amor a Deus era em nome de Deus que eles soldados da igreja tinham de lutar e não haviam de recuar diante de nenhum obstáculo o fim era bom todos os meios para chegar a ele seriam necessariamente ilícitos naquela hora crepuscular às vésperas de um domingo de páscoa Alonso pensou em todas essas coisas e esses pensamentos não só lhe vinham de velhos sonhos e cogitações como também haviam sido despertados especialmente pelas notícias que acabavam de chegar à redução como um caráter de praga de peste de catástrofe Portugal e Espanha para pôr termo às rixas em que viviam empenhados tinham assinado um tratado iníquo segundo o qual os portugueses cediam a seus velhos inimigos a colônia do sacramento e os espanhóis em troca lhes entregavam os sete povos das missões 6 Pedro cresceu na missão aos cuidados da família do cacique Dom Rafael e seguido de perto por Alonso que tinha por ele uma estima toda particular aos 8 anos sabia ler escrever fazer contas e além do Guarani falava espanhol e podia ler com relativa correção alguns textos em latim era um menino mais alto que o comum dos índios da sua idade tinha a pele trigueira os cabelos pretos e lisos olhos escuros e meio oblíquos nariz fino e reto e boca rasgada grande foi para Pedro o dia em que pela primeira vez serviu de coroinha antes de começar a missa saiu a acompanhar o padre que aspergia os índios o coro rompeu a cantar as mãos de Pedro que seguravam a caldeirinha tremiam e cada vez que o padre sacudiu e sope no ar gotas de água benta respingavam os olhos do menino que piscava a voz dos índios enchia as naves cantava o coro desde esse dia sempre que alguma coisa lhe entrava nos olhos fazendo-os arder ele se lembrava da palavra asperges com o passar do tempo foi descobrindo outras palavras mágicas lavabo passou a significar água e sempre que chovia ele exclamava para si mesmo lavabo lavabo mas a grande descoberta que trouxe para sua vida uma secreta alegria e mais um mistério ocorreu quando ele rezava com outros meninos a ladainha de nossa senhora estavam todos ajoelhados de mãos postas fazendo o responsório turris e búrnio disse o curia e os meninos ora pro nobis e num dado momento aquilo aconteceu a voz áspera de padre antônio rascou o ar rosa rosa mística pedro esqueceu a ladainha seus lábios não conseguiram pronunciar o ora pro nobis rosa mística essas palavras lhes ficaram suando na memória como uma doçura de música rosa mística ele as repetia ele as repetia baixinho como era bonito rosa mística mas que queria dizer sabia o que era rosa havia rosas brancas vermelhas amarelas mas o que seria rosa mística pensou em perguntar ao cura ou a padre alonso mas um temor secreto impediu o disso ficou acariciando a palavra guardando-a como um segredo como um pecado rosa mística tornou a pensar nela na cama dormiu com ela na aula de música no dia seguinte enquanto tocava órgão as palavras seguiram em sua mente a linha da melodia de uma cantata rosa mística na aula de doutrina quase se ergueu para perguntar padre que é rosa mística mas não teve coragem e um dia olhando a igreja na hora em que o primeiro sol da manhã lhe incendiava as paredes murmurou rosa mística e daí por diante sempre que uma impressão de beleza o feria sempre que alguma coisa lhe dava prazer ele murmurava rosa mística se uma laranja era doce Pedro pensava rosa mística rosa mística dizia também para as músicas que amava para as nuvens para as aves para a água para os peixes um dia em que caminhava com padre alonso através do cemitério pararam ambos diante de um túmulo aqui está o corpo de tua mãe disse o padre mostrando uma cruz ao menino Pedro olhou para o pequeno monte de terra a seus pés teve o desejo de abrir a sepultura a ver como era a fisionomia de sua mãe imaginava a bela e branca como as santas olhando para o chão esquecido da companhia do padre murmurou de repente rosa mística o jesuíta surpreendido perguntou que foi que disseste rosa mística e sabes quem é a rosa mística o menino sacudiu a cabeça negativamente sem olhar para o amigo é nossa senhora mãe de deus explicou alonso muito cedo Pedro travou conhecimento íntimo com o diabo nas aulas de doutrina ouvia histórias sobre anjos bons e anjos maus passou então a vê-los muitas vezes em seus sonhos e nas suas elucubrações dificilmente conseguia distinguir as coisas que imaginava ou sonhava das coisas que realmente via quando estava acordado num velho livro que padre alonso tinha em sua cela havia uma gravura pela qual Pedro sentia grande atração era a em que um mau espírito aparecia montado num pobre pecador o qual de quatro pés como uma cavalgadura se deixava surrar pelo anjo do mal viam-se ainda outros demônios com cabeças de vaca e de cão asas de morcego e corpos humanos um deles empunhava uma clava outro tinha um nó de víboras em cada mão um quarto espírito mal tocava flauta e no primeiro plano um diabo dirigia o coro dos pecadores cujas cabeças apareciam de faces contorcidas acima das chamas do inferno Pedro aprendeu também que o diabo vigia nossos passos procura entrar em nossos pensamentos a fim de nos fazer pecar vivia atento a luta que se travava entre o seu anjo da guarda e os espíritos do mal pela posse de sua alma às vezes julgava ouvir esses anjos caídos gemerem na voz do vento surgirem nas sombras da noite entre as cruzes do cemitério ou entrarem no corpo dos morcegos e outros bichos da noite sua imaginação povoava o mundo de demônios e esse mundo fantástico não só continuava como também se alargava em seus sonhos e meditações pedro tinha em geral uma vida ativa aprendia ofícios doutrina cristã música lia em voz alta as escrituras sagradas em latim a hora em que os padres ceavam não raro ajudava os índios a limpar o trigo e enquanto fazia isso cantava com eles aos domingos com outros coroinhas acolitava o cura na missa fazia também parte do coro representava nos altos e durante as festas tomava parte nas danças gostava também de andar sem rumo pelas coxilhas de arco e flecha a caçar passarinhos a procurar ninhos ou a aprisionar largatixas vivas talvez um dia conseguisse até prender numa guampa a teine aguá uma largatixa encantada momentos havia porém em que o menino caia em estado de melancólica meditação preocupado com o mistério das pessoas que via a seu redor os padres brancos com suas batinas negras os índios cor-de-terra vestidos de maneira tão diferente dos outros índios que não pertenciam a nenhum dos sete povos intrigava o mistério do dia e da noite do sol e da lua das plantas dos bichos da chuva do trovão do relâmpago e do raio em tudo isso ele via de uma maneira obscura manifestações da luta entre o bem e o mal e havia sobretudo o grande mistério da morte ele acompanhava fascinado os serviços fúnebres gostava de ver e ouvir escondido atrás das colunas do templo a encomendação dos defuntos e era com o coração a bater-lhe descompassado os olhos muito abertos que Pedro via os cadáveres serem postos nas suas covas e depois cobertos com terra o latim para ele tinha um som mágico que o deixava comovido mesmo quando não compreendia o que lia ou ouvia decorava trechos do martiriológio e salmos que repetia quando estava sozinho sempre que ouvia falar nos outros países que havia para além do horizonte ficava olhando a distância com olhos tristonhos padre Alonso contava-lhe coisas da Espanha de seus reis cavaleiros santos sábios mártires e conquistadores e às vezes traçava na terra com a ponta de uma vara mapas que Pedro examinava com apaixonada e perplexa atenção gostava principalmente das façanhas dos templários e deliciava-se ao escutar a história das cruzadas outra das suas grandes paixões era a música em geral os índios das reduções mesmo os adultos conseguiam tocar apenas o que aprendiam de cor ou então o que liam na pauta sendo incapazes de compor Pedro era diferente às vezes tomava da flauta e começava a improvisar inventava melodias que ora eram tristes e arrastadas ora rompiam em trêmulos e arabescos alegres para depois caírem de novo numa melopeia aos dez anos Pedro aprendeu de cor uns versos de San Juan de la Cruz que o padre Alonso costumava recitar era o cântico espiritual entre el alma e Cristo e ribeiros recitou-os um dia para o padre Alonso e ao terminar perguntou-lhe padre então a alma casou com Cristo meio embaraçado Alonso respondeu simbolicamente Pedro mas compreendeu de imediato que havia respondido apenas a si mesmo não ao entendimento do menino faz de conta explicou a alma de uma pessoa religiosa ama a Cristo e une-se casa-se com ele é o pai Antônio que faz o casamento Alonso sorriu não Pedro não é bem assim procurou palavras simples para explicar e como não as encontrar se achou prudente mudar de assunto um dia Alonso chamou Pedro para lhe cortar a tonsura para que o rapaz não cometesse nenhum erro deu-lhe uma rodela de papel na configuração exata da tonsura e sentou-se Pedro subiu no mocho apanhou a tesoura e pôs-se a trabalhar era a primeira hora da tarde fazia calor e Alonso sentiu os olhos pesados de sono um ar de preguiça amolentava tudo e a luz do sol parecia escorrer como azeite quente sobre a missão num dado momento a rodela de papel deslizou pelos cabelos do padre começou a esvoaçar no ar como uma borboleta branca o espírito de Pedro não se concentrava no trabalho nem o espírito nem os olhos pois estes estavam fitos fascinados no punhal de prata que se achava em cima da mesa da cela padre chamou Pedro de mansinho depois mais alto padre Alonso abriu os olhos que é de que é feita aquela espadinha aquilo não é espadinha é um punhal a lâmina é de aço a bainha de prata lavrada de quem é o punhal é meu já te disse mil vezes ah Pedro tornou a pôr a rodela de papel na coroa da cabeça do missionário e por alguns instantes só se ouviu ali na cela o zumbir das moscas e o pique-pique da tesoura padre presta atenção no que estás fazendo Pedro quem foi que deu o punhal ao padre foi meu pai e quem foi que deu o punhal ao pai do padre talvez meu avô mas basta cuidado vais me cortar os olhos de Pedro porém não se afastaram do punhal quando eu crescer posso ter um punhal assim para que para me defender de quem dos inimigos que inimigos os espíritos do mal a melhor arma contra eles é a cruz é é a fez-se um silêncio de vários minutos em que Pedro dividiu a atenção entre a tonsura do missionário e a arma pronto disse por fim saltando da cadeira sempre que podia Pedro entrava furtivamente na cela do padre tomava o punhal nas mãos acariciava-o experimentava-lhe a ponta punha-o na cinta e imaginava-se um guerreiro como o corregedor o alférez real tiaraju que era o homem que ele mais admirava na redução gostava de vê-lo empunhar o arco e frechar aves em pleno voo dar tiros de mosquete manejar a lança montando num cavalo a todo o galope e gritar ordens para os soldados ficava de respiração alterada quando viu o alférez nos dias da procissão todo metido no seu uniforme de guerreiro de Espanha pistolas e espada na cintura cavalgando seu belo ginete Pedro ficava-se ali na cela a imaginar essas coisas depois repunha o punhal sobre a mesa e retirava-se sem ruído como uma sombra